Quando você acaba de instalar o Telegram, ele vem sem absolutamente nada. E pode ser bem desmotivador quando você entra e começa a mexer e acaba não encontrando nada aqui no Telegram. Para a gente conseguir encontrar conteúdo no Telegram, não precisa necessariamente você estar pedindo aos seus colegas que já usam o Telegram, links de grupos, canais, ou então estar buscando na internet. Tem essa opção também, assim como tem no WhatsApp. Mas aqui no Telegram, você pode fazer a pesquisa dentro dele mesmo. Para fazer isso, é bem simples. Basta vir aqui nessa lupa aqui em cima, e aqui você vai digitar qualquer assunto do seu interesse. Por exemplo, amizades. Aqui vai aparecer vários grupos e canais de amizades, beleza? Se você usar o iPhone, provavelmente vai ter mais opções para você de pesquisas avançadas. Mas se você é um usuário comum de Android, assim como eu, vai aparecer uma lista aqui limitada. Mas, apesar disso, dá para aproveitar bastante. Eu vou entrar aqui nesse primeiro grupo, Namoro e Amizade. Aqui em cima vai estar mostrando a quantidade de membros. E aqui vai estar o grupo, beleza? Eu vou apertar entrar aqui. Pronto, aqui eu já posso interagir com o pessoal do grupo. Certo? Aí muitos que acabam de entrar aqui no Telegram, ficam se perguntando qual a diferença de canal para grupo. Bom, em resumo, assim, de grosso modo dizendo, o grupo serve para você conversar, bater papo. É idêntico ao WhatsApp. O grupo aqui do Telegram é idêntico ao WhatsApp. Obviamente tem muito mais recursos, mas os princípios é o mesmo, beleza? Mas já os canais é basicamente somente para adquirir conteúdo. Tem uns administradores lá, que a maioria podem publicar conteúdo no canal. E os inscritos do canal somente vão estar lá para consumir o conteúdo. É como se fosse um canal no YouTube. Em que o dono lá do canal fica postando várias coisas, vários conteúdos. E as pessoas vão lá somente para consumir e não para produzir vídeos também para aquele canal. Então, basicamente, a diferença é essa. Se eu vir aqui na lupa, pesquisar, por exemplo, por memes, ele vai sugerir vários canais de memes. Eu vou entrar aqui, nesse canal aqui, entrar. Como você pode ver, vai aparecer somente a opção silenciar. Se eu apertar silenciar, ele não vai me enviar notificação. E aqui não vai aparecer aquela caixinha para eu estar digitando aqui e conversar. Porque aqui é um canal e eu somente posso consumir conteúdo dele. Eu não posso estar interagindo e conversando. E como vocês podem ver aqui, em cima está dizendo que ele tem mais de 200 mil inscritos. Beleza? Eu vou voltar aqui. Então, essa é basicamente a diferença entre canal e grupo. E como a gente também pode estar pesquisando aqui, sem ter que estar procurando links de forma aleatória. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu joinha. Deixe aí qualquer dúvida aqui no comentário, que eu estou sempre postando mais e mais vídeos aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.